está por onde, Geraldo? Marcos, eu estou aqui na Avenida Coronel Martiniano, com a comanda Ezequiel, aqui no centro da cidade, onde você falava agora há pouco, da situação do semáforo aqui, o semáforo está realmente quebrado, não sei exatamente o que acontece aqui com o semáforo, o que motivou a quebra do semáforo aqui, mas há uma loucura aqui, né? Cinco minutinhos que a gente passa aqui, a gente observa como o trânsito fica bem, bem complicado nessa nessa região aqui, os motoristas não sabem de quem é a vez, gera um velho congestionamento, todo mundo fica esperando por todo mundo e a situação fica bem delicada aqui, pode prestar atenção que os motoristas vão tentando fazer de forma aleatória, né? A passagem aqui nas vias e a situação fica complicada pra quem vai passar por esse trecho aqui, a gente pede inclusive a atenção dos motoristas para que evite acidente. Eu conversei, Marcos, com a Lela, a Lucinete Dantas, que é a coordenadora do trânsito aqui no município de Caico e ela falou que a possibilidade de se não ter quebrado aqui foi o motivo aí das últimas chuvas, o período chuvoso aqui que foi registrado nos últimos dias aqui na cidade. Segundo ela, uma equipe da Secretaria Municipal de Trânsito vai, vem aqui ao local daqui a pouco para identificar o problema e tentar consertar, mas pode prestar atenção, Marcos, observar aqui que é uma verdadeira loucura o trânsito nesse momento aqui na cidade de Caicó, nesse trecho das avenidas aqui na cidade de Caicó, ok? Então é só pra explicar que vai ser tudo consertado provavelmente hoje ainda, não é isso? Ainda hoje. Segundo a Luzinete, uma equipe vem daqui a pouco ao semáforo aqui da Avenida Coronel Martiliano para verificar o problema. Ok, obrigado. Algo mais acrescentar, Geraldo? Não, não, Marcos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Panorama 95. Sete horas trinta e oito minutos, confirmando sete e trinta e oito. Já já Geraldo volta com mais informações aqui no nosso.